Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AlleyArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys. Tem mania também no chat? Vamos que vamos, porque já tem avanço do Histor ali pela plotinha, já vai buscando o confronto, já vai sendo eliminado pelo prédio. Agora vem avançando, olha o Woody chegando, mas é o Frannar quem acerta ali o HS. Woody recuou ali um pouco pelo catch, Bishop buscando ali o confronto, olha só, vai buscando a eliminação e o ponto. Vai tentando ali chegar aí nessa portinha. Sim, me... Quem fica segurando um pouco, né? Um round um pouco mais lento pela equipe da Windigo, mas é o Phelps quem chega para fazer a história. Consegue ali levar dois VSM, também consegue seu abate, né? O Phelps que estava chegando de fininho ali pelas costas. Agora o Faxual. Fica aí com 24 segundos para trabalhar a equipe da Windigo. Faxual vem chegando pelo fora, já encontra. Já traz para um trecho dos dois, tem aquela flecha que vai dominando completamente esse bombsite da... Mas é o Phelps, ele quem chega, ele quem pune, consegue aí esse abate, fica tudo nas mãos do Frannar. Ele quem chega ali já consegue ali o abate do Phelps. Já traz aí para um 2x1. Ele aí que já tomou um pouquinho de dano nesse início de rodada. Agora o Phelps é abrindo por ali, mas vai encaixando o HS. aparece, aparece muito bem o jogador brasileiro. Rod vem chegando ali para tentar fazer a trade, mas é o Phelps quem encaixa ali. Mais uma balança. Tem mais um para cima dele, Phelps leva também o Bishop. Mas agora vai se reagrupando para fazer esse avanço na casinha, mas tem o Phelps. Olha aí, ele está em todo lugar, leva 4 jogadores. E é só o Phelps, ó, quem está sozinho vai ser de... Só vem aí com a... Que isso? O Phelps é quem consegue o abate por um segundo ali, achei que era... Ele não para. A bala do Woody, mas é o Phelps quem consegue ali a eliminação. O Woody agora sim leva o RSDK. Phelps leva mais um jogador. Alguém segura o Phelps? Mas eu acho que ninguém quer saber de segurar ele não. A C4 vai sendo plantada ainda nessa bem. Consegue o plant agora, mas é eliminado o Bishop. O Woody continua jogando muito bem, mas é isso. É round de armado e round de armado é sempre perigoso. Levou logo o Phelps ali, que está um fire nessa partida, né? 13 abates em praticamente 6 rodadas. Então, o que jogou... O que está jogando não é brincadeira. E o Woody já chega ali com o HS, hein? Já leva ali. E já traz uma igualdade numérica. O Cãoz vai pegando informação. Consegue o abate do prédio. Primeira kill dele no jogo, que é o importante, viu? É uma kill aí que já desbalanceia um pouco o jogo. Já traz a vantagem aí pra equipe do Fluxo. Enquanto isso, o Indigo vai se reagrupando. Vai buscando aí fazer essa entrada lá pela... Ah, mas o History não vai encaixando o spray. Vai sendo punido. É RSDK quem consegue esse abate. Agora o Woody vai sendo pressionado completamente. O Cãoz vai chegando ali pra tentar dar aquele reforço. Mas tem jogador ali pelas costas, hein? É o Flanar quem chega pra conseguir esse abate. Bishop Ponywood. E fica tudo nas mãos do VSM com 8 segundos de round. A equipe do Indigo vai conseguindo colocar o CC4 no chão. E o VSM quem vai avançando de fininho. Mas tem ali o Bishop muito cravado. Vai avançando, mas o VSM não quer saber. Ele deleta completamente ali o jogador argentino. Agora vem abrindo muito bem por ali. Vai buscando sonhar. Vai buscando trazer esse clutch. Tem ali o Defuse Kit. Vai abrindo o Pixel Pixel. Mas o Franar se reposiciona muito bem. Mais safe ali o jogador do Fluxo. E vai entrar de novo nos últimos instantes. Agora a equipe da Windigo. Já vai rolando ali aquela passagem pela região do Duto. E olha ali. O Faxual toma muito dano. O Woody já chega ali. Já consegue punir o Pred, mas o Faxual leva 2. Agora vai se regrupando junto com o Bishop. Desce agora pelo Duto. O Phelps vai tentando marotar ali por essa Smoke. O Phelps vai garoteando demais. Vai tentando ali fazer a passagem. Mas é o VSM na Molotov que impune. Agora o Phelps chega ali pelo Breaking Bad. Mas é punido. O Bishop estava lá muito esperto. Agora tentou vender aquele fake pela B. Mas a entrada mesmo é pela A. E olha como está bem posicionado o Fluxo. O Woody chega muito bem. Consegue levar 2. E já vai indo ali para dentro do Bombsite. Isto ali vai cravando ali pelo fora. Pode ser pego. Aí se reposiciona muito bem. Vai encontrando ali o Faxual com as calças na mão. Leva o primeiro. Mas é treinado. E o Lucão Z puni ali o Pred. Agora é só o Franar. Mas o tempo é muito curto. Agora vai guardando. Na verdade tem jogador por ali sim. Mas está escondidinho ali atrás da caixa. Agora vai se reagrupando. Woody vem marcando ali aquele possível avanço pela A. Mas é o Phelps ali. Quem chega marotadinho nesse fora para conseguir ali o abate. Woody também consegue levar o Pred. Mas o Bishop responde. Consegue punir o Woody. Isto ali. Já WP leva o Franar. Lucão Z chega ali por esse Bombsite da A para levar o RSTK. Bishop punha ali o Phelps. E fica agora sozinho contra 3. O jogador aí dá um indigo. Os jogadores dão um indigo. O Istory que está fazendo os abates um pouco mais avançado. Já vai pegando ali. O primeiro na passagem. Leva o segundo também. Bishop tentou ali fazer a trade. Mas foi punido. Agora vem avançando. Istory também leva o Foxball. E fecha essa B para a reforma. É só ali o Pred que está sozinho por esse... Ele está ali pelo miolo. E o Flux aqui mostrando mais de algumas as suas variações. O Tigre. O VSM dessa vez foi cuidado fora. E o Istory foi fazer essa WP na rampa. Que é fortíssima também nessa região. E basicamente acabou com mais um round armado. Da equipe da Windjingo. Mas é o Bishop quem vai abrindo por ali. Tem aquela perfeitinha para fazer a passagem. Agora os jogadores. Mas é o VSM quem consegue o abate do Pred. O VSM ali quem vai ficando pela base. Tentando punir mais algum jogador na passagem. Contra o Bishop. Mas algo que pode ser um pouco dura. É o Istory quem leva ali o RSTK. Factual e Franar vão dando as mãos ali. Para fazer essa passagem pelo Secret. Enquanto isso, Istory vai ficando por essa A. Shop também vem marcando ali uma possível rotação. Uma passagem ali da equipe do Flux. E a equipe da Windjingo vai ter esse bombe limpinho. Quem está por ali é o Lucãozinho. Mas ele está na região da rampa. Então até ele chegar vai demorar um tempo. Então vai conseguir colocar ali essa C4 no chão sem muitos problemas. Agora a equipe argentina e o Istory já chegam ali para punir o Franar. O Franar ali que na Molotov consegue levar o seu Bishop. Leva ali o Wood. E é tudo nas mãos do Lucãozinho. Que vai indo de arrasta para cima. Se ganhar aqui, a gente tem um grande jogo. E vamos embora porque é estoura ali pela casinha. O Phelps já chega muito bem. Já leva o primeiro. Mas o RSTK responde. Consegue levar dois Lucãozinho. Leva ali o Faxon. Mas o RSTK o que vai fazendo? Para conseguir três abates. Agora o Franar vai tentando marotar ali por essa smoke. Mas é o Bishop. Quem leva o seu? O VSM. Unha ali o Franar. Agora vai ter esse bombe para colocar essa C4 no chão. O Bishop que está muito lesionado. 4 de vida. E agora o Bishop já vai conseguindo ali, né? Pegar a informação do VSM que fez a passagem por esse duto. Vai se direcionando aí para esse bombe set da B. E só olha aonde que já está o Bishop, hein? Pode punir ali o jogador no plant. VSM não vai desconfiando. E o Faxon chegando muito bem. Encaixou o spray. Tirou muito dano. E finalizou ali o Franar. Agora sim leva também o RSTK. Istorre consegue ali o abate do prédio. Mas o Faxon responde. Leva o Lucanze. Bishop leva o Wood. Pampis. Vai conseguindo o seu abate. Mas é treinado. Istorre é quem finaliza. É bom tudo. Dá uma segurada aí na forte equipe brasileira. É agora um round completamente econômico pela equipe da Mendigo. Mas já começa muito bem. Istorre. Já vai sendo eliminado. O Lucanze vai se reposicionando por ali. O Faxon é quem chega ali para o Scouting. Já consegue ali levar dois. Leva ali o VSM. Também o Wood. E agora o Lucanze vem marcando. A situação vai ficando complicadíssima agora para a equipe brasileira. Um round que era para ser fácil. Vai se recuperando completamente. A equipe da Mendigo. O que mantém o round brasileiro vivo aqui é que o time da Mendigo não conseguiu avançar para pegar essas armas ainda. O Phelps também vem chegando muito bem ali pelo Cat. Já vai encontrando. Já vai buscando ali o primeiro abate. O Spray não encaixou de início. Mas agora sim. Finaliza o jogador da Mendigo. Olha só o Phelps, hein? Como um gato ali. Consegue o abate do jogador da Mendigo. O Lucanze vai chegando ali para somar. O Phelps que já dominou aí. Esse bomb site da A vai tentando colocar essa C4 no chão. Vai tentando ali os disparos pela Smoke. Mas não vai tendo sucesso por ali. Agora o RSTK que vai sendo encontrado. É o Phelps que chega para punir o que vai jogando nesse round. Para trazer de volta. Olha ali o Faxual. Vem chegando pelo terra. O Phelps também pode ser encontrado a qualquer instante. O Lucanze é quem vai tentando esse abate. Tira muito dano ali do Franan. O tempo vai se encurtando. O Phelps vai conseguindo a eliminação. E é só ali o Faxual. Sozinho contra dois. Vai sendo eliminado. Quem sabe fazer essa entrada para o bomb site da A. Agora vai abrindo por ali. Vai ganhando muita informação também. O Phelps que aparece para encaixar o HS. RSTK consegue ali a trade. Consegue ali o abate do VSM. E vai buscando ali mais um abate. Mas é o Wood quem aparece para levar o Bishop. E agora o Lucanze vai tentando ali o disparo. Mas estava muito cego. Vai sendo oponido pelo RSTK. Fala três vezes rápido isso, Tigre. Nossa, aí você me complica. RSTK, RSTK. O terceiro não vai. Mas agora vem buscando aí. Esse redomínio. A C4 vai sendo plantada pela equipe do Fluxo. Phelps chega. De novo. O que está jogando? O Phelps não é brincadeira. Mas o RSTK vai aparecendo. Vai conseguindo levar o primeiro. Mas é o Phelps. Quem brilha por aqui de novo. 20. O Indigo começa do lado teoricamente mais vantajoso. Vem roubando ali aquele avanço pela caverna. Pega essa informação agora. Jogador do Fluxo, né? O Wood é quem estava por lá. Vai preparando ali aquela smoke para fazer essa entrada. É muito interessante também essa passagem pela liga do Lucanze. Mas o Frarnar não quer nem saber. Ele já encaixa, já consegue ali o HS. Agora a entrada vai sendo aí por esse bom site da B. Tem um RSTK de duas beretas. Mas o VSM deleta completamente ali o jogador da Indigo. Phelps abre muito bem pelo mercado. C4 vai sendo plantada por ali. Mas tem o Phelps buscando ali mais algum abate. Vai sendo completamente pressionado. O Frarnar que é isso! Aparece muito bem para cima do jogador do Fluxo para conseguir esse abate. Agora o VSM vai tentando ali os disparos. Consegue levar o primeiro e leva o segundo. É ponto brasileiro, o Fluxo começa com... É até legal ter dois AWPs, né? No mesmo time que você fica com... Você consegue surpreender, né? Uma vantagem a mais, né? Sim. Você consegue trazer setups diferentes, né? Você consegue jogar a round com duas AWPs. Está aí, o Lucanze já levou o Frarnar. É, o Lucanze que chega muito bem. Começa garantindo o primeiro abate. Mas o Faxual... E o RSTK vão conseguindo ali suas eliminações, hein? Já trazem aí um round de volta. Já trazem um round para a equipe argentina. Olha, o Easton, hein? Fica muito avançado com essa WP, né? Trocou ali com o Wood. Mas é o VSM quem chega para conseguir o abate do RSTK. Agora o Felps marota muito. Consegue ali levar o Faxual. Agora... O Predkin vai ter que recuar. Agora vai tentando caçar ali o Felps. Mas olha onde é que já está o jogador brasileiro, hein? E a B é brasileira, hein? É, a B já está completamente aberta. Quem vai colocando aí essa C4 no chão é o Easton. Predkin vem abrindo muito bem. Pixel a Pixel para tentar ali punir o Felps desprevenido. O Felps pode encontrar ali o jogador do palácio, hein? Pega essa informação por ali. O VSM vai abrindo. Meu Deus! Ele abriu de lado para o Predkin. Bixão apenas puniu o Felps. Que estava ali na região da Jungle. É só o Easton. Ele quem vai cravando. Vai buscando. O primeiro contato não vai acertando os disparos. E o ponto é da equipe argentina. É 3x1 por aqui, Rafa. Muito bom aí. Já vai ajudar um pouquinho o narrador. Porque o RSTK é um nome um pouco difícil de se pronunciar muito rápido, né? Não consegui falar o três vezes. Então aí, resta aqui. O jogador da um Indigo. E olha aonde que está o Pred. Já chega muito bem para punir o VSM. Fica agora no 4x2. Agora, Wood. Que vai aparecendo muito bem. Isso. Ele vai tentando dar aquela marotada. Ele viu. Tendo ali encontrar algum jogador. Um pouco mais desprevenido por essa região. Sabe que tem mais algum jogador pela base. Mas vai tentando se filtrar por essa B. Wood. Chega para punir o Bixop. Isso. E aparece muito bem para conseguir o abate ali do RSTK. Falei certo? Eu acho que sim, viu? Já a gente vai descobrir, ô tigre. E ali o Pred vai sendo encontrado. Wood. É quem consegue ali esse abate. E o Pred nem entendeu. E olha só. Já pode até correr e guardar. Porque o tempo é muito curto. E estourei. Vai recuando. Mas consegue ali o abate. O ponto. Já vai se posicionando ali pela base. Pred fica bem recuado. Vai ficando ali pelo Niba. A entrada vai acontecendo para esse bomb site. Vai tentando o Varado, o VSM. Mas é o Bixop quem vai sendo eliminado. Agora sim, no Varado. Encontra. Consegue levar o seu. O Phelps finaliza também o Franar. E fica agora tudo nas mãos do RSTK. E ele quem está sozinho vai sendo eliminado. O cara também. Então, são várias informações aí que... Todo bom técnico de CSGO é careca, né? Exatamente. Está aí. Dedão está aí, né? Tem um monte. O próprio Zeus, né? Calvo conta como careca. Não conta? Aí vai do chat. Vamos lá. Porque aqui o round já está se desenrolando muito. Ah, o Indigo já vai dominando completamente. Já traz aí para um 5 contra 3. 5 contra 2. Agora é porque o Pred leva o VSM. Istori também vai indo de arrasta para cima. E é só por ali. É só o Wood contra 5. Já vai conseguindo ali o abate do Bixop. Será que tem aquele clutch do Wood? O capitão aí do fluxo. A gente já viu um 2v5, hein? Olha o Fatswell. Vai aparecendo muito bem. Mas vai sendo encontrado. Agora o Istori vem marcando ali uma possível rotação pela região da Django. Continua cravado pela ligação. Será que ele viu? Está cravado. Mas é o Wood. É quem chega lá pela B. Consegue levar o primeiro. Mas ali o Fatswell aparece muito bem. Leva dois. Istori responde. Leva ali o Franak. Estava pela ligação. E agora é o VSM lá dentro dessa B. Leva o primeiro. Mas é treinado pelo Hest. Fica agora no 2x1. Tem aqui agora 10 segundos para trabalhar. O Istori vai dando aquela volta. Encontra. Consegue levar o Hest. E vai buscando aí colocar essa C4 no chão. Num plant completamente diferenciado. É quem vai chegando. Vem para o x1 agora. Istori. O Pred. Quem leva? Eu quero ver aí no chat. O Pred. Quem vai marcando ali. Vai esperando ali. O jogador do fluxo se posicionar. Agora já vem caindo ali pela vã. Vai escutando agora o posicionamento. O Istori. Vai se posicionando muito bem. Vai dando aquela volta em cima do jogador. Errotar o Indigo. E vai encontrando só as costinhas. Não deixa o Indigo gostar da partida em nenhum momento. E olha só onde é que já está o Lucão. Já vai buscando dominar esse bomb set da A. Já consegue ali o abate. Para cima do Pred. O Pred que está jogando muito. Para essa equipe dar o Indigo. Agora o Lucão já vai buscando chegar pela base. Aparece. Leva o Fronar. O Phelps também consegue ali levar o seu. Agora os últimos dois jogadores estão o Indigo. Vem chegando ali pela base contra o terrorista. O Fexual leva ali o seu. Agora o Phelps vem marcando a passagem. O time não. Ajuda. Vai sendo encontrado. Agora o SM já vem agressivando. Vai tentando ali. Agora está por aqui. Vai mostrando aí o seu favoritismo. Vai mostrando. Por que foi convidado aqui. Os playoffs do Champions of Champions Tour. Mas é o Faxual. Quem aparece muito bem. Consegue levar dois. No campo de Phelps. Respondem. Respondem. Conseguem ali. Seus abates. E é por isso que o Fluxo está conseguindo ter toda essa vantagem nos confrôs. Na partida. O Tigre. Porque ele consegue fazer essas trades de forma muito rápida. Era um 5v3 com 3v3 em menos de 10 segundos. Tigre. As respostas dos jogadores do Fluxo vem de forma muito rápida. E complica muito a Windjingo a trabalhar em cima da vantagem. Complica demais. E agora vão buscando aí essa rodada. Traz para um 3x2. Um 3x2 que é muito perigoso. Porque tem um Phelps ali com 18 de vida. Se tomar qualquer coisinha pode ser eliminado. Mas é o Pred. Quem chega pelo rato. Pega ali o Ristory. O Woody consegue trazer também um round armado. Na sequência aqui. Vamos lá que já é estouro para esse bomb set da A. O VSM já vai sendo encontrado. Toma muito dano. É o Lucanus e quem é eliminado. A WP ali do Faxolcão. Encanta. Pred vai buscando ali o confronto. Mas é o VSM quem vai indo por espaço. É só ali o Phelps e o History. Os dois últimos jogadores vivos. Phelps ali quem está pela B. O History vai chegando por essa A. Não sei quem consegue ali levar o Franar. Mas o Faxol vai respondendo. Consegue ali levar o History. E é o Phelps sozinho. Contra 4. Vai ficando difícil demais para ele. Vai sendo completamente pressionado ali. Já foi encontrado. Toma muito dano ali. O jogador do fluxo. Aí buscando ainda agressivar para cima desse jogador do L. Sabe que acertou muitos disparos. A Kaeroy vai fazendo estrago. É o Lucão Z. Quem vai buscando ali o confronto. Olha só o History que leva o primeiro. Mas o Lucão Z puni. VSM também consegue seu abate. Olha o Hunt que vai conseguindo encontrar a equipe do fluxo. É o Faxol. E o Pred. Vão correndo. Vão guardando no armamento. Porque também não está lá aquelas coisas. Economia da Windigo. É. Eles tem que guardar até para poder armar novamente no próximo. Opa. E um já foi. O Phelps ali conseguiu o abate do Pred. Aí encontrando por ali. Mas não acerta o disparo. Agora ele já vai se reposicionando. O Wood vai tentando ali chegar para surpreender. Faxol. É quem chega para punir o Phelps. Pred também leva o Wood. Mas é o History. Quem vai fazendo a abertura para a nossa liga. Consegue levar dois. VSM também consegue levar o Pred. E vai dominando esse bombo set da A. Vai colocando a C4 no chão. Agora lá para o L. E é o Bichop. Quem vai encontrando ali o jogador na saída. Quase que o VSM ainda acerta o disparo. É tudo nas mãos do History. Quem pode brilhar demais. O AWP da equipe do fluxo. Vando ali. Impossível passagem. Agora vai se reposicionando ali para o janelão. Tem smoke na C4. O Hestory vai desarmando sem muitos problemas. E o ponto é para a equipe argentina. É 10x5 por aqui. Vamos continuar trazendo aí narrações de CSGO. O que está voltando com tudo aqui no Champions of Champions Tour. Olha ali. O Bichop já chega pelo meio. Já punha o Phelps. Que gosta desse tipo de avanço. Tentou ali surpreender a equipe argentina. Mas dessa vez não vai dando certo. O Cãoz chega ali. Mas vai sendo encontrado pelo Bichop. Agora vai dominando completamente esse meio. A equipe da Windigo. Tem toda a vantagem do mundo. Chega ali também para levar o Wister. PSM vai sendo completamente pressionado. Agora eliminado pelo Pred. E é só o Woody que vai para quem sabe respirar e trazer esse mapa. Olha ali. Olha o que vai fazendo o Lucanze. Chega ali para punir o Franá. O Hask leva ali o Woody que estava para dentro do bomba. E Istor e pune o seu Lucanze. Que é outra, Foxwell. Mas o Hask vai respondendo. Leva ali o Lucanze. Mas o Istor. O que vai jogando com essa desert? Não é brincadeira. São dois abates para ele. E é só ali o Pred que está sozinho. Está contra três. Vamos ver se vai rolar o clutch dele. Mas tem o Phelps. Olha aí. Essa CZ muito forte. Vai encontrando. O Palácio só dominou essa região do meio. A C4 ainda fica ali um pouco mais para trás. Está dropada. É sim. Quem pode punir ali os jogadores nessa passagem pela ligação. Tem ali também o Hask chegando pelo Palácio. Pode ser encontrado. Ai meu Deus do céu. Vem rolando o Varado. É o Phelps. Quem chega para levar o Franá. Mas o Faxwell leva ali o Lucanze. Mas o Phelps está jogando. Não é brincadeira. Leva mais um. Trindado ali. R e STK. Sai com o abate do Phelps. Agora o Wood. De MP9. Leva ali o Faxwell. Fica tudo nas mãos do Hask. Está por ali. Está na região ali. Do Palácio. Vai abrindo. E o Istor finaliza com essa WP. É ponto do fluxo. 14. Não é fácil nem para a equipe. Tier S e Tier A. Imagina para um confronto regional. Então vai ser um pouco difícil. Para a equipe da Windigo. E olha ali. O Phelps já vai conseguindo ali. Levar dois. Para Nara aí. E vai sendo encontrado. E vai sendo eliminado. VSM. Leva o Faxwell. É de encontrar ali o Faxwell. Essa WP. Mas é o VSM. Quem consegue levar o Hask. B-Shop e Faxwell. Vão trazendo o round de volta. O Phelps foi encontrado ali. A WP. Vai fazendo estrago. Mas é ali o VSM. Quem consegue levar o prédio. Agora. Faxwell. Vai tentando fazer essa passagem pela liga. Vai tentando punir o Vininha. Que está ali com 12 de vida apenas. Agora vem dominando esse meio. O Faxwell. Aparece para levar o Lucanze. Já traz para um 2x2. Agora vai se reagrupando ali. Que dá um indingo. O Faxwell. Fica ali um pouco cravado por esse meio. Por isso. O B-Shop vai tentando fazer essa entrada ali para o A. Olha por onde que vem chegando. O VSM avança muito bem. Para conseguir o abate do Faxwell. E é só ali. É o B-Shop. Sozinho. Contra 2. Pode ser encontrado a qualquer instante. Mas já consegue o abate do VSM. Vai colocando essa C4 no chão. No último segundo possível. Isso ali. Pode tentar pegar o jogador na saída. E consegue o abate. Garante. A vaguinha aí do Fluxo. Na semifinal aqui do Champions of Champions Tour. O que que jogou agora o Fluxo, Raph? Meu amigo 16x6. É, o Fluxo mostrou para o campeão. É, o Fluxo mostrou 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 o Fluxo mostrou.